E vai rolar um brindezinho aqui E o Ninjas Dog fazendo aquela cortesia pra galera toda que veio aqui no Inimigo da Segunda Pra comer um sanduíche maravilhoso, um Super Dog realmente, como meu amigo falou, 27cm é coisa pra caramba Mas aí, é importante que a galera gostou, tá curtindo e agora recebendo um brinde do Ninjas Dog É, o pessoal do Ninjas Dog aí tá fazendo um diferencial legal E o Ninjas Dog agora tem dois endereços, na Avenida do Estado, número 4014, próximo ao Corpo de Bombeiro, de Balneário Camburu E o outro Ninjas Dog fica na rua 300, número 270, ao lado do primeiro tabelionato É, centro aqui de Balneário Camburu E a tela entrega, você pode ligar também pra você adquirir esse sanduíche maravilhoso Pelo número 4733666924 Ou pelo celular 996501977 É isso aí, Ninjas Dog, tela entrega É muito gostoso, isso eu posso confirmar pra vocês É gigante o negócio Mas eu vou escolher aqui, ó A pessoa que tá todos os dias aqui A primeira que chega A última que sai E agora ela que tá filmando direto Tá aqui Eu quero ver a Mari aqui, ó Não, é tu mesmo, é tu mesmo Você tem dado vida, tem dado muita energia aqui No nosso palco, falou? Isso é um projeto que depende muito da energia de todo mundo, valeu? E daqui a pouquinho, hein? Professora Silvia Venha pra cá, venha que daqui a pouco começa, hein? Daqui a pouquinho começa Vamos alongar, fazer um pouquinho de ginástica E já já entramos com um pouco de zumba, com um pouco de axé E todo mundo com muita alegria aqui, né?